Bom, e hoje dia 16 de fevereiro é comemorado o dia nacional do repórter e nós vamos acompanhar agora a importância dessa profissão diante da sociedade. Então, acompanhe com todo carinho. O repórter está presente em todas as áreas da comunicação social e a figura desse personagem, seja na TV, impresso, rádio ou internet, é importante para a produção de conteúdos apurados com qualidade. Nessa profissão, é preciso ter um envolvimento sensível com a sociedade, informando, dando voz e também abraçando a coletividade. E no dia 16 de fevereiro é comemorado aqui no Brasil o dia do repórter. Essa data homenageia esses profissionais que são responsáveis por transmitir, através dos meios de comunicação, fatos e informações que são de interesse público. Aqui em Rondônia, temos importantes nomes que se destacaram na profissão. Uma delas é a jornalista Marindia Moura, que durante 28 anos atuou em uma emissora de TV aqui em Porto Velho. Atualmente, é chefe de comunicação do Ministério Público Estadual. Eu acho que é o espaço que a gente tem para criar, para conhecer pessoas das mais simples às mais complexas, das autoridades ao senhorzinho, o peão. Então, a gente conhece histórias, a gente vê realidades que muitas vezes ficam distantes de boa parte das pessoas. Então, eu acho que é o nível de conhecimento da gente, de aprofundamento nos assuntos, ele fica muito maior com esse contato com as pessoas. Eu sempre fui apaixonada. O Paulo Mota é referência como repórter policial no programa Balanço Geral da SIC TV e também na Rádio Parecis. Chegou a trabalhar por mais de 20 anos como publicitário e, desde sempre, foi apaixonado pela profissão. A gente já viu de tudo, mas essa aqui, olha só o que furtaram. Mostra aí, Paiva. A maca do Instituto Médico Legal. Cara, eu não me vejo, assim, enfurnado dentro de um estúdio, não me vejo. Eu me vejo na rua, com o microfone na mão e pegando aí o fato mesmo, entendeu? Eu trabalho muito com o factual, né? O factual, para as pessoas que não sabem, é aquela coisa que acontece no momento, né? Então, eu acho que esse jornalismo, assim, para mim é que tem valor. E após terminar o curso de jornalismo, muitos estudantes têm o desejo de atuar nessa área. Inclusive, alguns dos acadêmicos aqui de Porto Velho falaram um pouco sobre a profissão de repórter. Minha meta acadêmica é estar entrando na casa de todos os rondonienses. E, se Deus permitir, daqui a um tempo está entrando em nível nacional. Meus colegas e futuros colegas, desejo a vocês um feliz dia do repórter e que vocês continuem levando informação de qualidade para todos os rondonienses. Espero ter a oportunidade de ser um repórter. Ainda não tem experiência na área. Apenas a trilha das câmeras. Porém, seria um começo incrível levar informação para todos os telespectadores. Não é só uma profissão. Vai muito além. É um amor, um carinho de passar para as autoridades O que, de fato, está acontecendo na comunidade. Então, sim, eu acho que o repórter tem uma fundamental importância na sociedade, na comunicação. E para essa galera jovem que pretende seguir a profissão, precisa aprender muito com aqueles que são experientes. Como, por exemplo, o jornalista Lúcio Albuquerque, que foi repórter por mais de duas décadas no jornal Alto Madeira. E, atualmente, é colaborador do portal Gente de Opinião. O conselho grande que eu dou para todo mundo, que eu converso sobre isso, é só leia. Leia. A leitura te ensina a criar o teu universo. Tenha coragem de chegar um colega olabista. Eu acho que isso aqui, o que é que tu acha desse meu texto? Entende? Agora tem que ter coragem para isso, porque se o cara for um maluco, tipo eu, já está uma porcaria. Entende? Então, eu tenho que ter coragem de aceitar a crítica. E parabéns aos repórteres que compreendem a importância dessa profissão, onde, diariamente, enfrentamos desafios, lidamos com perdas, presenciamos as dores e alegrias, mas também contamos boas histórias.